Todo dia O amor aumenta mais Porque eu penso nela no caminho Imagino o seu carinho E todo o bem que ela me faz A saudade então aperta o peito Ligo o rádio e dou um jeito De espantar a solidão Se é de dia eu ando mais veloz E a noite todos os faróis Iluminando a escuridão Eu sei Tô correndo encontro dela Coração tá disparado Mas eu ando com cuidado Não me arrisco na banguela Eu sei Todo dia nessa estrada No volante eu penso nela Já pintei no para-choque Um coração e o nome dela Já rodei o meu país inteiro Como bom caminhoneiro Peguei chuva e cerrei